Fala pessoal! Tudo legal? Com esse clima de terror eu vou começar mais um vídeo de Resident Evil 6 Eu vou fazer uma série dele porque eu achei esse jogo muito louco, mano Daí eu vou fazer a série com todos os personagens, eu só com o Leon Que o Leon é o mais foda do mundo Mano, eu gosto muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito, 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 muito esse jogo Como que pulo? Espera aí, papo, acesse load aqui Eu tava jogando tutorial Pessoal, ó, se vocês quiserem me procurar aí, ó Me procuro lá depois na live É Goverã Goku Vegeta Goverã Mano, o cabelo do Leon nunca muda, cara É uma coisa, tipo, muito estranha Desde do, é, eu acho que é do, é do quatro, três, sei lá, o cabelo do cara desse jeito nunca muda Nunca vai mudar, mano Esse cara, ele é louco Onde que eu senti? Meu Deus Pã, pã, pã Vai Leon Tá demorando muito, cara Hum, não dá pra correr Não dá pra correr Ué, não dá pra correr O levador queimou Minuto Ai, que susto Que susto, mano Tipo, eu tô gravando esse jogo Esse jogo Com muito medo Mano, tipo, eu gosto desse jogo Só que eu tenho muito medo dele Meu filhão Não dá pra correr Mano, é melhor que no Resident Evil 4 Tipo, você apertava aqui o X E daí o cara já pulava lá embaixo, não A ver, você tem que descer essa porca ali de escada aqui Que eu nem sei onde tem essa escada aqui Pô, tipo, o ponto Mano Mano, por onde que desce? E eu acho que eu vou deixar as que eu te ensino aqui Pô, eu tava, antes eu jogava, eu jogava nos outros, nos outros modos lá Que tem o Chris, eu acho que é a Ada E o outro cara lá Esqueci o nome Mano Dá medo pra caramba Tem um cara É Que tem um tipo de zumbi na campanha de um outro cara Que, tipo, o cara é um zumbi Que tem mão de robô E a demência, ela rola solta aqui Nossa, buguei aqui Onde que tá o negócio? Pra mim Que susto Porcaria é essa Pô, não todo mundo gasta seu inventário? Por quê? Mano, eu não posso gostar esse pente que eu tenho aqui Eu vou ficar, tipo B Um, B Coloquei aqui não, coisa boa Onde que tem aqui, mano? Tô com medo Eu rezei pra papai do céu Pra eu não poder jogar esse vídeo Mano Tem Demência? Não pode Tá, infeliz Mano, é onde que eu tenho que ir, caramba Ai Que susto Tipo, cê tá na, na vaga é bom Ai Mano, tô com medo Tô com medo Tô com medo Encontrei, 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 encontrei Mano, tipo, eu tô bobeando aqui, mano Por que que não dá pra correr, mano? O jogo tá com medo Pessoal, eu comprei dois jogos Eu fui de Resident Evil 6 E o Hot Dog O Hot Dog não se jogou E eu acho que no domingo Eu vou comprar mais um jogo Ai, adivinha qual é? Eu quero que vocês adivinhem No comentário Qual jogo que eu vou comprar Eu tô falando desse jogo no vídeo E é um jogo muito marcante, mano Pô, se vocês não acertaram Vocês são burros, mano Tipo, eu tô há 10 mil horas Falando aqui desse jogo no vídeo Não é Hot Dog Que? 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 Ué, por que que eu não tô dando isso aí? Será que tem que esperar eles que estão conversando? Ah, tem Ai, esse cara deve ter a chave Que medo Olha, tem um iPhone 6 Iba, você tem força, sabia? Eu vou quebrar isso aqui Pra colocar na sua cabeça Não dá Senhor, por favor, espere Ai, que susto Não, vou atirar em você, cara Ai, que susto Ai, que susto, mano Tipo, já que faz assim ainda Pim O que que esse negócio é, mano? O menino tava cheio de sangue E tinha uns caras mortos ali Não é coisa boa Deixa eu ver se não gosta de um zumbi, mano O que que isso aqui é? Será que é uma menina mesmo? Mano, essa coisa não é coisa boa, não Tá tudo quebrado Será que é uma menina mesmo? Será que a gente vai levar ela pra aquele elevador que eu tava olhando? Eita Pronto Cacine Eita, mano O carro dela tava cheio de sangue Tá tudo que eu tava cheio de sangue? 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 Essa porcaria é um zumbi Nossa, cara tá tremendo de medo Caramba Eita, ficou tudo escurinho